Essa é uma homenagem a todos vocês que me ajudaram a chegar aqui. A todos os chuchus que eu comi esse ano. Aos pepinos fatiados, baby cenouras e quinoas que acalmaram meus momentos de ansiedade. Uma justa homenagem às leguminosas e sopas ralas que fizeram minhas refeições menos alegres. Mas que farão o meu verão mais feliz. Coleção Alto Verão Marisa. Tudo vale a pena pra viver bem o verão. De mulher pra mulher. Marisa. Eu acho que eu vim no mundo gorda pra acabar com gordofobia mesmo, sabe? Sim, uma mulher gorda era bonita antigamente. A mulher magra sofria. Tem uma amiga que a gente sempre fala que a gente tem o padrão renascentista. Cara, por que que não continuou o padrão renascentista, né? Eu ia tá abafando. Há menos de 200 anos atrás, você estar acima do peso significava que você era uma pessoa que vivia bem. E você não estar acima do peso significava que você era um camponês, que você não tinha dinheiro nem pra se alimentar bem. Então, já não é uma busca pela saúde. É uma busca por um estereótipo inalcançável. As pessoas, elas veem todos os dias uma mulher com 1,80m, andando pela rua com 60kg. Eu nunca vou conseguir ter 1,80m e pesar 60kg. Um estereótipo de corpo saudável, musculoso e tal. Se a gente vê isso na televisão, se a gente vê isso na coleguinha e tu for a minha gordinha, Tu vai começar a ter isso na tua cabeça, né? Sou diferente, sou diferente, sou diferente. Se ninguém é assim como eu sou, então alguma coisa tá errada comigo. Durante toda a história sempre houve um padrão de beleza. Só que principalmente depois da evolução industrial e do advento da propaganda, não mais dependia da questão cultural do povo. Eu não vejo uma representante de destaque. Eu não me sinto representada nem no cinema, nem em revistas, nem em artigos, nem em matérias. A partir do momento em que a cultura de massa, a cultura padrão não é tão importante, que você começa a se desligar da novela ou dos filmes de Hollywood, isso ajuda a criar uma outra consciência, um outro sentimento. Vão encarar as gordas com amor, né? Vão parar de agredir. Tem muita gordofobia por tudo, cara. O diretor da Eberkombi & Fitch, ele fez uma declaração assim, tipo, que eles só vendem roupas em tamanhos pequenos porque ele não quer nenhuma pessoa gorda na loja dele. Não é só porque eu uso 48 que eu tenho um corpo de um monstro, assim, sabe? Tem aquela sessão com aquele cantinho lá isolado, lá no fundo da loja. Eu quase não entro em loja por causa disso. Eu compro muito pouca roupa durante o ano por causa disso também. Moda plus size em algumas lojas, na maioria delas, é um saco com um buraco. Tu veste e tu não consegue ver tuas formas direito. E não, cara, eu quero me sentir modelada, eu quero me sentir, tipo, na rua, me sentir bem, sabe? A moda não tá preparada, eu acho, é uma coisa que nos separa. Tipo, é mais fácil tu mudar pra que os outros te aceitem do que a gente ensinar os outros a te aceitarem. Curvas milimetradas, não falta ou sobra nada, e quer fazer o mesmo de mim. É, se tu for na raiz da etimologia da palavra, gorda é grotesca, né? Ai, você tá tão gordinha, mas tem gente que gosta disso, né? Tipo, gosta do quê? De humano? Algumas vezes me chamaram de baleia, mas eu acho baleia o máximo. Minha casa chama baleia e aí a relação também já é outra. Eu acho que eu tenho um rosto tão bonito, tipo, as pessoas não terminam de falar, mas querendo dizer assim, Ai, se tu fosse magra, tu seria muito bonita. Tipo, quer dizer que eu não sou bonita agora? Sempre tem aquela de, tipo, ai, não, mas tu não é curta, é gostosa. Sabe? Se puder. E essas coisas, assim, que não fazem o menor sentido, sabe? Proposuda do fã, o pessoal fala assim, sabe? Pra dizer um jeito mais educadinho, como o violão. Eu já ouvi umas coisas bizarras, uma vez. Isso faz muito tempo. Um cara passou e gritou, meu, puff! E aí, tipo, como assim? Não, tu é gordinha. Não, tu é fofinha. Não, tu é voluptuosa. Cara, tá, eu posso ser tudo isso. Mas eu acho que o início de tudo é essa palavrinha que ninguém gosta de falar ou de ouvir. Esses dias eu achei meu diário, que faz dez anos que eu comecei o diário. É muito louco, assim. Eu não acredito que eu era aquela pessoa, sabe? Que eu escrevia aquelas coisas. Sempre começando com o meu peso, o que eu tinha comido no dia, quantas vezes eu tinha vomitado. E são páginas e páginas e páginas em que eu não falo mais nada, que eu não vivo mais nada. Num momento, assim, da minha adolescência, quando eu descobri que isso existia, e existia toda uma comunidade, e as pessoas faziam isso. Então, é aquele tipo de coisa que tu pensa, tipo, hum, será? Mas eu era gorda, que saco isso, sabe? Parece que nada tá dando certo. E ainda mais indo pra médica, não tá dando certo. Aí eu comecei isso aqui. Eu falei pra endocrinologista o que que tava acontecendo, mas eu não falei diretamente. E ela falou, no seu corpo ele não funciona mais. Porque você estar anorexica é quando o seu corpo, ele para. Eu realmente fui ficando com olheira mais escura, fui ficando com cara de doente, né? E ao mesmo tempo, as pessoas dizendo, ah, você emagreceu, que massa. E aí, há uns três ou quatro anos, uma amiga minha morreu de anorexia. E foi, sei lá, é bruto, sabe? É muito bruto. Eu não preciso entrar em desespero, eu não preciso entrar em depressão, eu não preciso me machucar pra tentar encontrar uma realidade que não é a minha. Eu acho que eu nunca cheguei nesse ponto, nunca mesmo, assim, ó, nem pensar. Ah, eu li muita coisa sobre, mas não porque eu achasse que fosse a saída pra alguma coisa, sabe? Não, jamais. Fiz muita dieta. Ah, fiz. Muita. Mas belimia não, né, gente? Minha mãe sempre diz, ah, filha, tá gordinha, vamos agrecer. Eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, que ela tem aceitado mais, mas durante muito tempo foi muito difícil, principalmente durante a adolescência. Ela sempre abordou o tema certo de uma maneira errada. Por exemplo, ela me deu de Natal um livro de uma dieta. Eu esqueci muito da criação, então, né? Eu sempre falava que tu tinha que te aceitar, meu, sabe, como que ninguém me lesou, disse assim, para, conheço a sua gorda. Meu pai, ele ficava naquela situação assim, tipo, e aí, quando é que tu vai emagrecer? E aí? Mas tu tá um botinho, hein? Uhum, tipo, de manhã, assim, vamos pro colégio? Vamos. Aí no carro, hum, mas tu tá uma vaquinha de tão gorda. Poxa, assim, até as pessoas que me amam e as pessoas que me querem bem acham que esse corpo não funciona. Como é que eu vou encarar o lado de fora, sabe? Como é que eu vou ver o mundo, assim? Eu não sei, eu já me escondi em vários momentos, assim. No último ano, eu fiquei com vergonha de várias coisas. Fiquei com vergonha de colocar certas roupas. Fiquei com vergonha de encontrar alguns amigos que me conheceram magra, por exemplo. E isso foi bem complicado, assim. Não, hoje eu não posso ir, inventar qualquer desculpa e fica em casa. Geralmente não tem nada pra fazer, mas tu fica em casa só pelo fato de tu tá se sentindo frustrada com aquilo, né? Então eu preferia ficar dentro de casa com o meu ar-condicionado ligado e jogar no meu computador, assim, tipo, me doer a menos não participar do que participar e ficar segregada. Eu ficava inventando meu desculpa, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo. E aí, se eu não tivesse como fugir daquilo, eu ia, tipo, vestida pra beira da praia, com uma camiseira, com um short, enclausurada no meu próprio corpo. Depois de três anos sem entrar no mar, por vergonha de tirar a roupa, eu tava com uns amigos e eles falaram, não, tudo bem, você não precisa usar biquíni, vai pelada mesmo. E aí, foram vários minutos, assim, até me dar conta, gente, eu posso simplesmente tirar a minha roupa e ir pro mar. Ai, é! Minha beleza mora atrás do que se pode revelar no espelho. Meu corpo não é fruta, nem capa de revista. É toque, sentimento e surpresa. Tem dia que eu passo na frente do espelho e fico um tempão, arrumo o cabelo, faço mais maquiagem, olho a roupa. Eu sempre gosto de espelho, sempre fica me olhando um pouquinho. Depois que eu saio do banho, principalmente, né? Foi engraçado que eu mudei, né? E eu não comprei um espelho pra mim. Aí eu fui me olhar no espelho no quarto da minha amiga, assim, aí eu fiquei, nossa, engordei. O reflexo de vidro mesmo, na rua, teve uma vez que eu passei e disse, meu Deus, que menina bonita. Era eu. Era eu! É legal essa descoberta de tu realmente se sentir bonita. Hoje eu me acho gata pra caralho. É, eu me sinto gostosa. Eu tenho a cintura fina, tenho a coxa grande, eu me sinto gostosa, sim. É o tipo de cor que eu acho bonito. Não quero que você fale nisso. Eu gosto das minhas coxas. Eu gosto das minhas pernas. É? Eu gosto. Eu acho elas bonitas. Eu sempre gostei muito dos meus seios, de verdade. Eu acho eles bem bonitos, eu acho eles fartos. Eu sempre gostei muito da parte do meu queixo, porque eu acho que ele tem uma marcação bonita na parte, né? Na jugular, não é? Aqui não sei qual nome. Eu sou muito apegada aos meus peitos. Eu gosto muito dos meus olhos, da minha boca. Sou muito minha fã. Eu acho bonito quando é fotografado. Eu acho isso aqui muito bonito. Eu gosto das minhas pintas. Ah, a bunda, né? Eu tenho tudo isso aqui, né, gente? Vamos gostar, né? Pelo menos um pouco. Um pouco vai ser muito no que se refere ao tamanho. Eu me sinto bonita, toda suada, destruída. Depois eu chego em casa, me olho e fico... Quando eu tô ruim, eu confesso que eu fico vendo minhas fotos. Eu dou uma olhadinha nas minhas fotos. Aí eu falo, é, cara, não só se jogar fora, né? Saber que existem outras pessoas que são como eu e elas continuam se fortalecendo cada vez mais, são inspiração de área. Poli, do lugar de mulher e a nega hambúrguer. Também a terapia, assim. E maconha. E ciririca. Eu acho que a partir do momento que tu te aceita, tu torna mais fácil até pros outros. Entendeu? Pra mim foi muito importante no processo de aceitação e ver que não era eu que tinha que mudar pra me adequar à sociedade, mas sim a sociedade que tinha que me aceitar como eu era. É eu chegar, olhar pra todo mundo e saber que tá todo mundo bonito do jeito que é. Mas a partir do momento em que ligo o foda-se pra... Não importa o que vocês acham, eu sou incrível. Tudo... Tudo fica diferente. Pra resolver os problemas, a gente precisa começar falando deles, né? Pra conseguir se entender, se enxergar no mundo. Enfim, desconstruir todos esses tabus, todos esses padrões que a gente tem. É, né? É que, né? É, né? É, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho